Eu estava aqui assistindo o Davi e eu conheço o meu filho, ele vai apertar o botão. A Globo vai conversar com ele, a Isabel vai conversar com ele, mas ele vai apertar o botão. E eu tenho que dizer que eu estou com muito orgulho de meu filho, muito orgulho mesmo de ele não trocar o ensinamento, o caráter. E a Bíblia fala sobre isso, que é melhor a gente comer um pão seco em paz do que uma mesa farta com contenda. E eu vou receber meu filho com todo o amor, com todo o carinho. Eu estou recebendo muita ligação de Manny nesta hora, mas nesse momento eu quero pensar em meu filho. Eu não vou estar em bem se meu filho não estiver bem. E eu estou junto com meu filho, eu vou receber ele com todo o amor, com todo o amor, da mesma forma. Oh meu filho, meu filho, meu filho, o que você decidiu está decidido, meu filho. Venha se você decidiu isso, minha sua mãe está aqui. De braços apertam, a gente vende até água de novo, se for possível. Não tem problema nenhum, se Deus permitir, a gente vende até água de novo. Mas eu quero que você esteja em paz, jamais eu vou lhe oprimir. Por causa do dinheiro, eu jamais vou querer deixar você mesmo, você sofrendo. Não vou querer não, meu filho, eu vinha. Pode vir, a gente está junto. A gente está junto, meu filho.